Dentro do cinema de ação você tem de tudo Perseguição de carro, tiro, porradaria, espada, ninja, arco e flecha Mas e se você conseguisse uma franquia que explorasse um pouquinho de tudo isso? Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal E vamos falar sobre John Wick, de volta ao jogo! Em seu passado, John Wick era um assassino extremamente temido No entanto, ele largou tudo quando encontrou o amor de sua vida A questão é que esse amor se foi Sua esposa morreu E logo em seguida, uma certa provocação o faz voltar à ativa O cinema de ação já passou por diversas fases E dentro dessas fases, a gente tem variações de estilo, de linguagem E até mesmo o tipo de protagonista que vai ser retratado ali E John Wick eu enxergo como um certo marco Lançado em 2014, o filme ditou uma tendência de como fazer ação Afinal, anteriormente a gente estava em uma pegada muito Jason Bourne Que também se refletiu até mesmo na franquia do 007 A versão do Daniel Craig é muito mais porradeira E o estilo de filmar essa ação se assemelha à do Bourne E aqui em John Wick nós temos uma incorporação maior dos dublês na direção desses filmes E com isso temos planos mais longos e uma ação mais fluida John Wick, de volta ao jogo, é dirigido por Chad Stahelski Que traz esse background de dublê E com isso faz os atores executarem as cenas O que facilita para a fotografia enquadrar os quadros Movimentar as câmeras Sem a preocupação, por exemplo, de revelar um rosto diferente do ator E Keanu Reeves, que protagoniza esse filme e posteriormente todos os demais da franquia Embarcou nisso de forma muito intensa Ele treinou tiro, treinou combate Treinou de diversas formas Se preparou fisicamente para o papel E com isso ele entrega nas sequências de ação como poucos Keanu Reeves tem uma dedicação enorme E por mais que ele não seja um grande ator dramático E que John Wick não possua um roteiro primoroso É um roteiro básico e nada além disso O filme conquistou uma legião de fãs E além disso, como eu disse Ditou tendência Quantos filmes você não viu nessa mesma pegada de John Wick Tanto para a ação como para a construção de um universo A construção de um clima Olha a quantidade de filmes que não foram gerados em cima disso Atômica, Resgate ou de Guardia Entre vários e vários outros E claro, esses filmes não beberam apenas da forma de filmar a ação Mas na forma de construir o mundo A identidade visual O LED, o neon Voltou com tudo após John Wick Olha quantos filmes de ação Você não tem uma sequência dentro de uma balada com luz piscando São quase todos Fora a construção de um mundo De um ecossistema Em torno do personagem Com moeda Uma polícia própria Um sistema de limpeza próprio Teleatendimento A forma como, por exemplo, os mercenários Têm os lances pelas cabeças das suas vítimas Cara, tudo é muito bem construído E por mais que não seja algo extremamente crível e realista Funciona para esse universo fílmico cheio de exageros Afinal, o John Wick é um herói de ação Extremamente exagerado Eu sei que ele apanha Que ele toma tiro Que ele fica todo ferrado Mas ainda assim Ele é, de certa forma Um batível Um ser quase que mítico E o filme sabe explorar isso Com toda aquela questão do bicho papão Do Baba Yaga E para essas construções em específico O elenco de apoio é muito fundamental E a gente tem aqui nomes de peso Temos o Ian McShane O Laurence Fishburne O Lance Hendrick E temos o William Dafoe E então, é isso John Wick de Volta ao Jogo É um filme que mudou o jogo E influenciou muito o cinema de ação Pós-2014 Muita coisa mudou a partir dele Inclusive, John Wick ganhou uma série de sequências O segundo filme Que eu acho, inclusive Uma evolução do primeiro Melhorou bastante O terceiro Que dá umas deslizadas E agora o quarto Que chega em março de 2023 E eu tô bem curioso pra assistir Também tem séries derivadas confirmadas E eu devo dizer Tô empolgado pra tudo Porque John Wick é uma franquia Que me diverte Eu adoro Eu me empolgo demais Com esses filmes É John Wick Mas e você? Qual a sua relação com o John Wick? Me conta também Qual o seu filme favorito da franquia Os comentários estão aqui pra isso Vamos discutir Vamos conversar É claro Também curte o vídeo E se inscreve no canal Ativando o sininho Pra receber todas as notificações Compartilha também com os amigos E é isso Um forte abraço Um beijo Valeu Falou E fui Que calor é esse Rio de Janeiro? E é isso E é isso E é isso E é isso Eu nãoB Não é por estou